Seu Jorge, em terra de cego, geral rola com as paradas. Não, não posso chegar, não posso chegar, eu vou ter um óculos espagado, não tem nada pra lá. Quem não vê não nega, eu sou que nem Cátia cega, não tô vendo nada não. Eu vou sair na rua pra ver como me tratam, eu vou sair na rua cego ver quem me maltrata. Eu fui todo escoltado, o bem me roubou meu dinheiro, que alguém me estuprou lá no meu Rio de Janeiro. Mas tem coisa por aqui, que não é tão esquisito, agora que eu estou cego, Cátia tá mais bonito. Cátia tá mais bonito, agora que eu estou cego, Cátia tá mais bonito. A minha cor dizem mais qualé, me dá qualé ou qualé. Eu não posso nada enxergar, quem que anda pra lá. Eu sigo aqui com a mão no mato, eu sigo aqui com a mão mimado, com a mão no pato. Eu sigo aqui com a mão no mato,�� Seu direito não dá pra enxergar E pra atravessar o sinal Tem um barulho que faz que pipi não adianta nada O meu pessoal me traiu E a cidade tá toda acelerada Eu não quero mais Viver Nem nadar Em terra de cego Cheirar roupas nas paradas